Uma boa noite a todos, meu nome é José Mills, sou motorista de aplicativo há mais de dois anos e meio na cidade de Contaio, Belo Horizonte, Betim, enfim, né, toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje quero falar a respeito de um empresário, né, que eu transportei, que pegou o Uber comigo e que me ofereceu um emprego, me perguntou, conversa vai com ele, conversa vem com ele. Ele me perguntou, você está satisfeito naquilo que você faz? E respondi ele, ah, não, sim, com certeza, e tal, ele pegou e me falou, e se eu dizer que você agora está contratado agora? Falei, ah, deu uma risada, ok. Ele pegou e me ofereceu, eu te pago um salário de mil e quinhentos reais, eu falei que não, que eu não queria e tal. Aí ele falou, se eu oferecer um salário de dois mil reais, você aceita? Você tem em torno de nove meses que ele me ofereceu esse emprego, que ele pegou o Uber comigo. Aí ele me ofereceu um salário, né, que eu podia trabalhar com ele, não sei qual a função que ele ia me dar lá na empresa, não sei se ele é gerente de uma grande empresa, se é dono da grande empresa, onde eu peguei, levei num condomínio, né, de luxo, mas enfim. Então, existe pessoas de todos os tipos, passageiros de todos os tipos, né, rico, pobre, de todos os níveis. Então, eu achei muito legal essa atitude desse passageiro, né, de me perguntou se está susfeito naquilo que eu faço, eu queria trabalhar com ele, né, me ofereceu um emprego. Então, a gente vê que tem pessoas boas, pessoas de bom coração, que realmente é só lidar com o próximo, né. Eu achei legal o que aquele empresário, né, o que aquele gerente me ofereceu aquela vaga de emprego, se eu queria trabalhar com ele. E tal. E falei que não, porque eu tenho uma pequena empresa também, porque eu ia tentar, né, continuar trabalhando naquilo que eu faço, no UB, e também trabalhar na minha pequena empresa também. Enfim. Mas, é tão legal carregar esse tipo de, transportar esse tipo de pessoas, né, que solidário, né, com as pessoas, pessoas que realmente preocupam com o próximo, e isso é legal. Tem empresário ruim, né, que realmente não vale um centavo, também tem empresários de ótima qualidade, que realmente é companheiro com as pessoas. Sem mais, Deus abençoa a todos. A ação de hoje é este. Uma boa tarde a todos. Meu nome é José Mils, dona Cade Rações Triunfar. Para oferecer, né, a melhor qualidade para o cliente, né, em ração a granel, é, adquirimos novos granelê, né, para a casa de ração Triunfar, né. Muito bacana mesmo. Esses são os novos granelê da casa de rações Triunfar. Excelente produto, com certeza.